Acho que eu faria mais Instagram e Youtube Instagram e Youtube Mas também a gente pode O lance da divulgação Boa também é no Spotify Apesar que se o Youtube Crescer o clipe Spotify vai crescer do jeito do outro Então é uma parada Quando o cara tá com grana O Youtube dá um dinheiro O Youtube dá Se for o seu próprio canal O meu canal já é um canal monetizado Agora quando é um canal que não é monetizado Quando é um canal que não é monetizado Aí tem que pelo menos Atingir as paradas lá do Youtube Tá ligado Tipo Você Caralho Você atingiu o tanto certo lá De seguidor Ele pede tipo 5 mil 5 mil não Ele pede Mil seguidor E caralho 10 a 0 pra garrafa 10 a 0 Que isso mano Você jura que você nunca abriu Assim que essa daqui não Não é ao contrário Do outro lado Do outro lado Isso aí Ah tá Ah caralho Como assim? Isso Assim mesmo? Não Não, 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 não Aqui ó Aqui ó Deixa eu fazer aí E você bota a força Aí agora Ah tá Ah tá Ah tá Pode crer Mil a 0 pra garrafinha Eu só não tava sabendo É porque eu tentei fazer isso Só que assim Tá ligado? Aí não tava indo Aí eu falei Pô, será que nem assim? Parece mesmo Aí eu falei Pô, então o bagulho Deve ser rodando Caralho Caralho Você tava tentando rodar Igual com a sua Como se fosse a turquês Ou a chave Long neck de Budweiser Puta Tá apertando porca Aí mano Dá aquele brinde Mas tipo assim Essa parada de divulgação Cara É bem complexo Você tem que Tipo Eu fiz meio que um Um cursinho Desse pra gente Pra eu poder Fazer bastante Coisa de divulgação Sabe? Mas só que até hoje Esse curso agrega pra caramba É, mas só que até hoje Eu não tive a oportunidade De pôr pra rolar Porque Precisa do artista Que vai fazer a parada É, tipo Não é só a divulgação O artista também tem que Não, aham Entendeu? Você vem com som bom Com artista bom E ainda tem um patrocínio bom Provaibilidade Na hora que bater Vai bater, entendeu? Deixa eu só conferir Tá tudo aí, ó Nós já estávamos gravando E a gente estava aqui Falando aqui sobre Marketing Negócios Não é não? Marketing Essa parada E fala, rapaziadinha Maneira Estamos chegando aqui Pra mais um podcast E hoje Com ele Meu amigo aí De pouco tempo Conheci agora Mas Já com a longa caminhada Aí no No rap PHL Cria De volta redonda Que chegou Num patamar Diferenciado Que aí pra frente A gente vai contar Toda a história dele Fala tu É isso aí, rapaziada Há um tempo aí Representando aí Nas batalhas Do sul fluminense O rap do Santo Agostinho Tá ligado? Tem vários aí Daqui da nossa cidade Que estão aí Nesse mesmo Corre E é isso aí, mano Meter marcha Foguete não dá ré É isso aí É isso, pô PHL Conheci ele agora Através aí Da Da batalha Lá do Red Bull Francamente Através também Do mano Sobrinho Que me apresentou O seu trabalho E pô Você veio aqui Da primeira vez Esse é o nosso Segundo podcast Porque o primeiro Teve um probleminha Técnico Problema de áudio E pô O mano Se prontificou E vinha aí Novamente Gravar outro podcast Com a gente E pô Bacana, mano Bacana Inver sua humildade Também Pelo Pelo patamar Que tá as paradas Sim Às vezes os outros Por muito menos Dá uma crescidinha Pô Você Mó Mó Humildade Né, mano Pô Fala aí pra galera Se apresenta aí Pra galera Que não te conhece ainda Só chega o gelo pra cá Que a câmera tá Daqui Se apresenta pra rapaziada Eu sou o Rafael, tá ligado Tenho 21 anos aí Tô ativo nas batalhas de freestyle Desde o ano de 2015 Tá ligado Há seis anos e pouquinho aí E é isso aí, mano É Sou ativo aí nas batalhas de freestyle Tá ligado E esse ano eu fui Um dos representantes cariocas No Red Bull, francamente Tá ligado No Nacional de Batalhas E meia essa pandemia aí Que não tá tendo batalha Conseguir essa classificação Sendo que nem o O Nacional da Família de Rua Ainda aconteceu, tá ligado É uma parada foda E é isso aí, mano Eu tô rindo Que tá assim A cadeira tá chorando Eu não consigo ficar parado, velho A cadeira tá chorando Mano Mas maneiro, cara Maneiro Hoje eu tava conversando Com o sobrinho, né Olha o sobrinho falando assim Caralho, mano Oh PHL apareceu do nada Na batalha, velho Eu não conheci ele Apareceu do nada Ganhou geral Ninguém entendeu nada Ficou assim Mano E o seu início Foi meio que Pra você Até você cair na batalha Era uma parada Que você já pensava ali Pô Vou cair na batalha Vou fazer isso Vou fazer aquilo Você já Elaborava isso Ou foi um bagulho Muito de pressão ali na hora Você Porra Vou lá E fez Então, cara Tipo assim Na minha primeira batalha Eu nem Nem tava pronto Pra batalhar ainda Porque tipo assim Todos os meus amigos Sabiam que eu gostava muito Só que eu sempre fui muito tímido Até hoje eu sou um pouco tímido Tá ligado E tipo Eles foram lá E colocaram o meu nome Aí foi e chamou, mano Fael versus Paul Tá ligado Aí não tinha pra onde correr Aí eu fui Já tava lá Aí não tinha pra onde correr Muito não Aí fui E ainda consegui ser finalista Tá ligado Caralho E tipo assim Não é uma parada Eu acho que elaborada já A parada ali Realmente tem uma pressão Mas acaba acontecendo na hora, mano O que O contexto ali Da parada girar É o que o assunto vai girar E vai É E meio que você Foi na mesma pegada Que é hoje, mano Sim, sim No susto ali E vai Você quase nunca tá Com uma parada Programada na mente, né É, cara Tipo assim Você tem uma linha A se seguir, né, cara Tipo assim De atacar na hora certa De responder na hora certa Ter técnicas de tipo assim Ter pausas pra você respirar Durante seu round E isso é uma parada Que você pode até Programar Mas agora O conteúdo em si Que é dito É tudo feito na hora Porque cada cenário Vai te dar uma coisa Pra se falar Cada MC vai te dar Um ataque diferente Pra você responder Então isso sempre Vai tá variando Eu acho que o que Que você coloca mesmo É a sua personalidade Tipo assim De ser um MC De agressividade Ou ser um MC De flow Com um flow mais variado Ou ser um MC Versátil Que sempre tem tudo Acho que essa parada Assim você É mais Normal Mas agora O que você se fala ali É tudo na hora mesmo Tudo na hora mesmo Cara Eu fico vendo Muita batalha Na net Hoje em dia É muito consumido Eu fico vendo Muita batalha E eu já assisto Batalha Desde muitos anos E tem cada batalha Também Eu gosto de ver As vezes Tem umas batalhas Que é mais agressiva Então umas batalhas Que é mais engraçada Eu gosto de ver Muita parada engraçada Já aconteceu umas paradas Engraçadas Numa batalha Que você pode contar Pra nós Pô cara Quando eu comecei Em 2015 Eu era um MC Um pouco diferente Do que eu sou hoje 2015 era uma época Mais de rimas De zoação mesmo Tá ligado Então nessa época Acontecia muitas coisas Engraçadas Tinha vários MCs lá Tipo assim O próprio Lampré Aqui do Santo Agostinho O Lampré Dudi Tipo assim Um falava Zoava o outro de gordo O outro já vinha Não mas você é narigudo Tem até hoje lá Se vocês quiserem procurar lá Fael vs Dudi Na época O meu vulgo era Fael Eram as batalhas Mais engraçadas Tá ligado Aí conforme o tempo Foi passando Foi Quem que seguia Essa linha Conseguiu Mas tipo assim Já não era uma parada Que era só voltada Pra isso Só pra zoeira O papo Cabeça era abraçado Novamente Eu acho que é muito Cada ano Parece que o público Quer consumir um tipo Tá ligado Um tipo de coisa E a parada Tá sempre em evolução Tem que estar sempre Se atualizando E estudando sobre Se você não se reinventar Você para no tempo Você costuma Fazer alguma coisa Pra você estar sempre atualizado Ou é basicamente Aquele rolê na net Então cara Eu acompanho A batalha Tipo assim Do mundo todo Eu não acompanho Tanto do Brasil Eu acompanho mais de fora Então tipo assim Eu olho Pra saber Tipo assim O que que tem pegado mais O que que o público Tá pegando mais No momento Sim Mas sem muito também Abandonar a minha própria Característica Tá ligado Pode crer Porque as vezes A sua característica Pode ser a próxima coisa Que o público Quer consumir Então ao mesmo tempo Que você tem que Olhar o que tá acontecendo Você também não pode Deixar de seguir o seu Tá ligado Pode crer Basicamente isso aí E dentro E dentro da E dentro do rap Do hip hop Você tem Não do rap Do hip hop Sim da batalha Das batalhas Mas você tem Alguns Alguns ídolos Alguns caras Que você Se inspira Tem alguém da cidade Que você chegou A se inspirar Assim Então cara Quando eu comecei A batalhar A galera Que tava mais na antiga Era o Ramiro Marti Tá ligado O Atos Salve Ramiro A galera falava muito Que eu batalhava Parecido com o Atos Em questão de agressividade Mas referências assim Eu tenho Referências nacionais E internacionais Tá ligado Nacional eu acho Que tipo assim Gil Metralha Tá ligado Que era um excelente MC de batalha Maomé Que foi o primeiro Que eu comecei a ver Douglas Jim Acho que é um excelente MC de resposta Eu procuro Me inspirar No ponto forte De vários MCs E conseguir fazer O meu Megazord Tá ligado Megazord E de fora Tipo assim Essa frase Que eu tenho escrito aqui É Eu represento Esta cultura Hip hop É uma frase Do Arcano Tá ligado É um MC de batalha Que ele disse Na penúltima batalha Da vida dele Pela Red Bull Tá ligado Ele é o meu maior Ídolo de batalha Mas o que aconteceu Com ele Ele simplesmente parou Ele simplesmente parou Não batalha mais Pela Red Bull Gente ele é jurado Ele ainda faz parte Das paradas e tal Mas não batalha mais Ele batalha Desde bem antigamente Ele foi campeão Nacional da Espanha Com 15 anos Ele tá no livro Dos recordes Ficou 24 horas Rimando Caramba Você tinha me falado Isso Pô o Arcano Ele é mágico Ele é mágico Olha e 24 horas Rimando Tem que ter folha Ele rimava uma hora Pausava 5 minutos Pra comer e beber água Rimava uma hora Isso aí 24 vezes 24 vezes Veideira mano E o que mais é incrível Que os últimos minutos Dele parece que foram Os melhores O fundo da mente dele Tava mais cansado Tá ligado O bagulho é Simplesmente mágico Mas a galera Eu não sei onde Que eu ouvi Um cara falando isso Ou eu li em algum lugar Acho que foi um amigo Meu que me falou Que o cara Pra ele se considerar Bom de rima Ele tem que ter Muitas horas rimadas É cara Existe essa parada Cara eu acho que existe Porque tipo assim Como qualquer outra coisa Que você for fazer na vida Eu acho que é a prática Tudo que você tem prática Você vai ter um domínio melhor Se você não tiver atenção Você não vai executar Com excelência Da mesma forma Tendo prática ou não Cada hora ali É um desafio novo Você vai ter que vencer Uma parada Mas tipo assim Tendo uma prática maior Sem dúvida nenhuma Você vai conseguir lidar melhor Com essas adversidades Tá ligado Fala rapaziada Voltando daquele corte Que é pra lembrar vocês De dar aquele chego Aí na descrição Valeu Dá um chego aí No apoia-se Quem quiser apoiar O nosso canal Quiser apoiar O nosso projeto Eu sei que eu tô Um pouco sumido daqui Entendeu Tem um tempo Que eu tô Dando um tempo Um espaço maior No podcast Que eu realmente Quero trazer pessoas Que venham agregar Aqui pra Pra esse espaço Pessoas que venham Dar um papo sagaz E também os meus amigos Mais chegados Então como a gente Ainda tá nesse lance De pandemia Eu tô dando Um espaço maior De tempo Entre um e outro Mas eu prometo Pra vocês Que conforme Isso tudo tá acabando Aí Eu vou fazer o possível Pra trazer Mais podcasts E mais projetos Aqui Pra vocês Aqui no canal Então se inscreve Aí no canal Deixa aquele like Comenta Manda pro amigo Que curte Chega lá Nas redes sociais Do PHL Fala suas redes Aí PHL Underline MC Lá no Instagram Segue lá Tá ligado Facebook Rafael Mendes Só chamar lá Se quiser trocar Aquela ideia Essa gás Mandar aquela mensagem Positiva E não esquece De fortalecer Aí rapaziada Tipo assim Vocês gostam Desse tipo de conteúdo Tá ligado E essa parada De vocês ajudarem Mano É o que alimenta Isso daqui Tá crescendo Cada vez mais E entregar um conteúdo Cada vez melhor Melhor pra vocês Mesmo Tá ligado Exato Então ajuda um amigo Aí mano Que o bagulho É mó correria A gente faz a parada No underground mesmo Vocês sabem como funciona Então nessas horas Ainda mais no momento De pandemia Mano Exato Exato É fundamental A gente A gente tá fazendo De tudo pra manter A chama Dessa cultura acesa Tá ligado Mano Né E por mais que As vezes tem um ou outro Que olha e pode rir E zoar E achar Olha lá O cara Olha o doidão Que ele tá apostando Agora não Isso daqui Não é tá apostando Isso aqui A gente faz mesmo De coração mesmo Só pra rapaziada Se não fizer Teu entretenimento Exatamente Exatamente Mano Eu tinha separado Umas perguntas Que eu vou até Pegar uma colinha Aqui Demorou Tem bastante Mano Mano Fala pra mim O que você acha Dessa cena atual Do rap Que A galera tem usado Bastante de tretas Pra 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 crescer Na cena Ou até Pra soltar Um som E tal Mas só que tem muita gente Que não é Muito a favor disso Tem gente já que Acho que marketing É marketing Eu queria saber Da sua opinião Sobre isso Ah cara Eu acho que tipo assim As pessoas Elas Cada um Encontra a sua forma Ali Tá ligado Eu não Não É uma forma Que eu usaria Não Tá ligado Eu não Não sou muito a favor Dessa parada Não Ainda mais que tipo assim Nós somos influencers Mano Tá ligado A gente influencia Todo o público Que a gente tá fazendo Com tudo Tá ligado Então eu acho que Automaticamente A partir do momento Que você é um cara Que se envolve muito Com treta É aquilo que o seu público Tá consumindo Tá ligado Eu acho que Quanto mais você se mostrar Uma postura pacífica Você vai Incentivar as pessoas Que te seguem A seguir aquela Mesma linha Tá ligado Não é uma parada Que eu acho maneiro não Mas As pessoas que fazem Aí Tá ligado É isso né mano Infelizmente É Cada um Agora Agora tinha dado Mó polêmica Aí O que teve A última polêmica Foi o lance do Matuê Mas Acho que ele É o que mais usa Do marketing E abusa Do marketing Tipo assim Acho que Desavença acontece Como as pessoas São famosas Às vezes algumas São até verdadeiras E acabam realmente saindo Mas acho que A partir do momento Que aquela parada É forçada Pra você conseguir Meio que Um público Pra isso Tá ligado Eu já não concordo Não É aquela parada Que eu te falo De você influenciar As pessoas ali Que te seguem E tá ciente Que tem muita Mulhercada nova Pô mano Tá ligado Você vai fazer Uma parada dessa É foda É responsabilidade É foda É foda Mas agora Também eu vi Que Pesar de toda Polêmica Toda Toda Doideira Todas As tretas Agora ele tá gravando Com o Rafa Moreira Você manja o Rafa? Já viu algumas coisas do Rafa? Tá ligado Tá ligado Ah eu achei maneiro Que ele tá gravando Com o Rafa Ele tá começando A dar oportunidade Para o outro Molecado também Pode crer Mas isso daí Eu achei da hora Essa parte dele Eu achei da hora Mano E eu tava Eu tava assistindo Só de batalha Cara Eu vi que você já foi Batalha pra caralho Tem vídeo pra caralho No Youtube Tem bastante Você tem noção De quantos vídeos Você tem mais ou menos Cara mano Não tenho noção Porque tipo assim A gente As vezes tem roda Que a gente nem tá ligado Que gravou lá atrás E as vezes Você vai procurar Tá ligado É muito Pô Já participei De muita batalha Muita batalha mesmo Eu tenho 160 títulos Tá ligado Fora as que eu fui Perdi né mano Caralho 160 títulos Essa era uma Das minhas perguntas Quantas batalhas Você já ganhou 160 títulos E quantas batalhas Você já frequentou Você sabe Frequento Assiduidade mesmo De Não Não Quantas você já foi Mesmo repetido Eu tô falando Ah Você já foi É Quantas rodas você já foi Pô caralho Acho que Pô cerca de Pô Sei lá Mas 80 rodas 80 rodas Mano Caralho Eu acho que eu Colocarei Entre 60 e 80 rodas Então você já foi Só aqui em Volta Redonda Deve ter quantas Pô Aqui em Volta Redonda Cara Porque teve muitas As rodas aí Que fizeram aí 5 edições E pararam Tá ligado Ah Deve ter tido Pô Aqui no sul do estado Deve ter tido aí Uns 35 40 rodas Caralho No mínimo Mas você havia me falado Também Você já tinha andado Um pulo lá Lá no tanque É mano Já fui em algumas rodas No Rio Tá ligado No Rio Fora daqui do interior E lá E lá você chegou A participar Cheguei a participar Já participei Da roda que eu fui Com o Bosco Mano Não me lembro O nome Na pré-seletiva Lá em Cabo Frio Tá ligado Batalha do Coliseu Batalha da Elianto Batalha dos Ares Caralho Foda Mano E você tinha me falado Que você tinha Batalhado com o Choice É Do Choice Foi a seletiva De Rio Bonito Tá ligado Outra aí do Rio Que eu fui também Em 2017 Tá ligado Tava valendo A vaga direta Pro estadual Aí eu ganhei Duas batalhas antes E o maior campeão De Rio Bonito Nas quartas de final O MC7 Daqui da região Que foi pra lá Tentar também E o Choice Na semifinal Fui eliminado pra ele Tá ligado No terceiro round Você foi pra semi É Fui pra semifinal Fui semifinalista Quantas vezes Você foi pra semi Semifinal Lá no Rio Devo ter chegado Aí umas Treze vezes Você fica puto Quando você chega na semi Cara É ao mesmo tempo Que você fica puto Por você não ter conseguido O seu objetivo final Você fica aliviado Por não ter perdido De primeira Tem aquele parâmetro Também Você chega na semifinal Você ganhou duas batalhas E perdeu uma Tá ligado Já é uma parada Já avançou mais Mas aí Fica aquela parada Vai ficar naquele gás Também de voltar Eu tenho que voltar Tenho que ter mais uma chance Não tem como É maneiro Seu desempenho Durante as fases Mas mano O que importa é caneco Não tem como Não tem essa O campeão É o cara que vai ser Lembrado depois Tá ligado A gente vai pra ganhar Não tem como Caramba Se eu não tiver O espírito de competidor É foda E você já viu Numa batalha Assim Eu creio que você não Porque você é um cara Que parece ser um cara Bem calmo Mas já teve uma batalha Assim que nego ficou puto Ao ponto de bolar Com o outro E até dar na mão Então Aqui na região Não Aqui já aconteceu Já de Dar um empurrão Alguma parada aqui na região Não comigo Eu já presenciei uma vez E já teve algumas vezes Aí no Brasil Ou lá fora Algumas paradas assim Mas contigo já ameaçou Essa parada? Não, nunca Sempre no respeito Tudo Até porque eu acho Que eu nunca Abaixei um degrau Pra falar com o meu adversário E se ele fez isso comigo Eu tive a maturidade Pra saber Que é só uma batalha Tá ligado Caramba Eu já vi na net Na net tem Na net tem Na net tem uns caras Que tentaram dar soco Que xingam Que falam Vai pegar E pá e bola Mas É aquela parada Que eu falo Que você tá influenciando As pessoas Pô mano Você tem pessoas Que querem ser igual a você Você tá ali Nas batalhas De maior destaque Quem não tá Nessas batalhas De maior destaque Tão vendo o que você fez Pra chegar ali E você tá Mostrando treta Tá ligado Mostrando Tipo assim Condutas que não Não são da batalha De MC Tá ligado Lá atrás Os caras não faziam isso E se fizessem Tipo assim Era repudiado Tá ligado Isso acontece Com a minoria Te garanto aí Que 98% Dos MCs São contra Essa parada Tem que ser Respeito Até porque Você batalha ali É sangue no olho Mas a partir do momento Que a batalha acaba Você cumprimenta Seu adversário É pique futebol É mano É pique futebol Tá ali Tá ali Acabou Acabou Parabéns pro seu adversário Se você Se você perdeu Tá ligado E se você ganhou Ele vai te parabenizar E é isso E é isso É isso Cara Eu fico Eu fico Agora doido pra ir Numa batalha Que igual eu te falei Da última vez Tinha A batalha lá Do troco Que você Que você participava lá Que você falou Mas Eu não Nunca colei nela Eu te falei Que eu ia lá Tá ligado Mas ia pro bar Ali do lado Pode crer Tá ligado Eu ia lá pro bacião Lanchar Mas não descia Pra ver a porra Nossa aquele lanche Já comi muito Aquele lanche ali De campeão Já É E aquele Eu gostava Aquele que vinha Cheio de carne Agora eu esqueci O cesteirão É Aquele lá Nossa senhora Nossa senhora Deitava o cabelo Cara teve uma época Botava um adicional de bacon Porra Mano Brabo demais Mano Teve uma época Que eu Que eu trabalhava No pontual shopping Saia dali Direto Direto Quase todo dia As vezes eu tava ansioso Que acabasse o trampo Só pra ir lá lanchar Nossa Que doideira É iluminante Vou lá lanchar Pra você ver Eu ia pra lá lanchar Ficava lá lanchando Acabava de comer Com a barriga cheiona Aí descia Pra tomar um gelo Caraca Já tava forrado Via geral Ali Fala Tá cheio de moleque Cadê Maneirassa Pô já teve roda Lá de dar 7 mil pessoas Caralho Batalha do Troco É uma das mais antigas Do Rio de Janeiro E o maneiro Lá daquela praça Lá Que as vezes Tem uma galera Na batalha E ao mesmo tempo Do nego fazendo Um som no câmbio Ao mesmo tempo Tem o nego jogando bola Andando de skate Andando de skate É uma parada É um ambiente gostoso É mano É uma parada cultural mesmo Você vai pra lá Pra dar um rolê É roda cultural De volta redonda Tá ligado Maneirassa 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 Eu tô doido Que isso tudo volte Que eu vou Tipo assim Durante a pandemia As batalhas cresceram muito Eu acho As pessoas consumiram Batalha em casa De uma forma Que não era consumida antes Eu acho Acho que quando voltar As paradas Vai ser de uma forma Que não era antes não E agora Quando voltar Já vai ter A galera Vai ter Uma consciência Diferente Sobre batalha Então Vai ter muito mais pessoas Eu acho Sim Entendeu Sim Porque A cena cresceu muito Na pandemia Cresceu Cresceu pra caralho O nego soltou muito clipe Teve muita treta Teve muita coisa Muita coisa E a cena As pessoas aproveitaram Dessa parte virtual Aí né mano Porque o contato Tava sendo mais virtual Então as pessoas Tavam mais tempo no celular Isso aí Então automaticamente Ainda estão né Ainda estão Mas Cresceu mais ainda né É cresceu mais ainda E devagarzinho A gente tá saindo disso daí Graças a Deus Tá saindo dessa pandemia aí Cara Dentro desse assunto Dentro desse assunto também Que a gente tava falando Das tretas aí Dentro aí do cenário aí Da cena do rap Tem alguns MCs Que tem umas rivalidade né Que tem uns caras Que ah eu não bate frente Com um Não bate frente Com outro Você não tem essa parada Você é bem um cara de boa Que você se dá bem Com todo mundo né mano Sim É aquela parada A gente nunca sabe Quando vai acontecer né mano Mas nunca acho Que vai partir de mim não mano Não acho que essa parada Vale a pena não Tá ligado Eu acho que a gente tem Tem prioridade mano A gente tem tanta coisa melhor Pra gente poder fazer Tá ligado Tipo assim Ganhar dinheiro Ajudar nossa família Fazer o nosso corre Gravar nossa música É basicamente O que todo MC O que toda A galera da música do rap Sim mano Bem que sonha né cara A gente Dá uma Estrutura melhor pra família Tá ligado velho Então acho que tipo assim Eu não levo não Se eu ficar bolado Com alguma parada ali Eu vou tentar resolver Ou conversar Ou simplesmente esquecer Nem tentar Barada Mas não esquenta a cabeça Com isso não velho Acho que a gente tem Coisa mais importante Pra se preocupar velho Pô tá ligado mano Cara e Há pouco tempo atrás Eu não sei se você Se acompanhar Pô você é funkeiro Porque você me falou Que você é funkeiro né Cara eu gostava Mais de funk antes A partir Quando eu comecei A ouvir rap Eu comecei a Me desatualizar um pouco Você hoje Você escuta Alguma coisa de funk Ou você não tá Atualmente Eu não coloco Se alguém colocar Eu vou escutar Ou se eu tiver Num baile Alguma parada assim Eu vou ouvir Vou dançar Mas eu não tenho Na minha playlist Tá ligado Não é aquela parada Que eu escuto não Pode crer No meu celular Eu escuto rap 24 horas Pô os cara Os cara lá de Sampa Tem feito uns sons Bacana Mas Mais voltado Pro rap Pro Pompompomprap A galera do funk né Que é o Hariel É o É o Salvador da Rima É o Salvador das Batalhas também Das Batalhas Grabo Grabo É o O Rian também E até pouco tempo atrás O Rian e o Pedrinho Eles forjaram uma treta Pra lançar um som Cara Você faria um bagulho desse? Cara É tipo assim Pô velho É marketing Eu costumo falar uma coisa Tipo assim É igual essa parada Eu não sou conivente Com essa parada Mas tipo assim As pessoas Falam tanto Ah eu não faria isso E depois no outro dia Acaba fazendo Então eu Eu prefiro Simplesmente Não fazer Do que falar Que não faria Tá ligado? Mas Não é uma parada Que eu concordo não Pode crer Tá ligado? Mano E umas histórias Da batalha Do troco Você não tem Nenhuma história Engraçada Alguma coisa Que aconteceu Daria pra você Deixar registrada Nesse podcast Que a galera vai ver Uma curiosidade Algo que aconteceu Numa batalha Às vezes nem Troco qualquer uma Outra Tipo Aconteceu tal coisa Que marcou pra mim Algo que marcou pra você Dessas 160 batalhas É mano 160 vitórias É vitórias Ah cara Teve uns episódios Maneiros aí mano Teve uma vez Que tipo assim Um amigo meu A gente tava na batalha lá Batalha lá de Niterói Tá ligado? Aham Aí tipo assim O Menor atacou O outro respondeu Atacou de novo Aí na hora dele Vim Puxou a vibe assim Na hora que ele foi Atacar o Menor Ele olhou pro Menor E simplesmente Pum Paralisou Não falou nada Parou Tipo Em êxtase Tá ligado? Não vou falar Ele esqueceu O que ele ia falar Ou o que o cara Tinha acabado de falar Foi muito foda Ele paralisou Pum Vai rimar não Ele Pô Que que eu vou falar Já era Já era Ele perdeu um round E o engraçado É que ele tinha ganho Primeiro Tá ligado? A votação era pro round Ele ganhou o primeiro round Ele começou atacando O Menor respondeu Ganhou o round O cara começou a pensar No problema É Aí o Menor foi Atacou Na hora dele responder Ele pum Parou Simplesmente Deve ter Acho que essa aí O cara deve ter lembrado A conta de luz Começou a pensar Nos problemas de casa Esqueceu Do caô Que tava rolando ali Por isso que eu acho Que é muito importante O MC Ainda mais é uma parada Que é o freestyle Que é o improviso Que a gente tá muito mais Sujeito ao erro Quando a gente tá escrevendo Uma música E vai no estúdio Você pode ali Regravar várias vezes O freestyle não É uma vez só Então a gente é mais Tendencioso ao erro Então por isso que eu acho Que é essencial O MC mudar a chave Porque a gente é cheio De problema Todo ser humano É cheio de problema Igual eu falei pra você Eu tenho 160 títulos de batalha E já fui em mais de 300 batalhas Então quantas variações de humor Eu já tive nesses 300 dias Eu tava bem nesses 300 dias Não Um tava bem Outro tava mal Só que você tem que virar a chave Chegou ali mano É outra parada Que você tá fazendo Ninguém é culpado Tipo assim Dos seus problemas de casa Tá ligado Ali é É o que você quer pra você E acabou mano Você não pode deixar Essas paradas externas Afetar não Cara eu te falo Eu aqui com um podcast Às vezes pra mim É algo É algo difícil Pra mim Às vezes Quando tipo assim Ah se eu tenho um problema Assim Que eu tô pensando Muito nele Às vezes no podcast Eu fico assim Por isso que eu penso Cara como é que vai ser Um podcast ao vivo Que você carregar um podcast ao vivo Você tem que O cara tem que tá focado É É igual isso daí É O cara não Não pode deixar É Não Você vai embora É É punch atrás de punch Você tem que falar É praticamente um freestyle Eu só não tô rimando É Mas eu não posso parar de falar Eu tenho que estar com o assunto na mente E pra mim Às vezes No gravado Cara Eu paro pra pensar As paradas Eu fico meio assim Então por rimar O cara tem que estar com a mente Como? Tem que estar É aquela parada da prática Eu pratico durante muito tempo Eu Todo dia Eu consumo batalha De alguma forma Se eu não rimar O que é muito improvável de acontecer Eu já vejo muita batalha Tá ligado? Na Liga de Los Galos Vejo bastante Tipo assim Todo dia eu consumo No mínimo aí Umas duas horas e meia Três horas Tá ligado? Pode crer Ou vendo batalha Ou rimando Eu chego do trampo Ou antes de ir Eu costumo fazer uma parada Tipo assim Assim que eu acordar Eu ver pelo menos um pouquinho E antes de dormir Mais ainda No mínimo umas meia horinha ali Que é o momento Que seu cérebro vai dormir ali E já vai agregar mais aquela informação Tá ligado? Você acha que Você acha que Só de você assistir assim Você já tá dando um exercício bom Ou você tem alguma hora Que você realmente Pega pra rimar você Com você mesmo? Então É Eu Rimo eu contra mim mesmo sim Mas eu acho que Frente ao espelho Nem frente ao espelho Às vezes eu gravo 45 segundos De ataque no WhatsApp Vou e ouço o que eu falei E simplesmente respondo aquilo Tá ligado? Eu ataco de novo Como se fosse um eu contra eu mesmo Que maneiro cara Que foda Sempre ganha O PHL ganha Ganha de você mesmo Ah ganhei de mim Acabou Mas tipo assim Caralho aquela parada Que você tinha perguntado mesmo Antes Do treino Do treino Então velho É Da parada de se assistir É Se você só de assistir Você já Eu acho que sim Porque tipo assim É Se não for te agregar Com informação Ou com Tirando o parâmetro Das batalhas de fora Tá ligado? Que é uma língua diferente Que é o que eu mais vejo Tipo assim A questão da imposição Ou uma presença Uma parada assim Eu acho que acaba te agregando Tá ligado? Que é Aquilo ali é um teatro Eu encaro isso Como não é só a punchline É a encenação É o seu apoio É a forma que você Tipo assim Gesticula O seu jeito de rimar Tudo isso importa Pode crer Então por isso que eu acho Que o assistir te agrega E Em você poder enxergar Situações diferentes Numa batalha Tipo assim No momento que você É um MC destaque E apanha pra um desconhecido Dando exemplo Você vendo a batalha Você vai ver a situação Do desconhecido Que ganhou Pra quando você for o desconhecido Ganhar de um conhecido E ao mesmo tempo Pra você aprender O que um conhecido Não tem que fazer Quando ele for batalhar Então tipo assim Eu acho que enxergar situações Vendo batalha De outras pessoas Pode te ajudar A lidar melhor Nas suas situações Tá ligado Por isso que eu acho Que tanto assistir Quanto exercitar É fundamental Pode crer Pode crer É basicamente O que eu faço também Eu pra eu exercitar A minha parte De vídeo E a minha parte A minha mente Mais fotográfica Eu como série Como filme Entendeu Eu tento ver O máximo de coisa Com uma qualidade boa O que eu tô começando A ver agora É uma série em espanhol Pra eu começar A aprender melhor E até entender Pô tô vendo Que você curte Pra caralho Espanhol Eu sou viciado Eu não gosto De espanhol Eu gosto De Liga de los Galos E pra entender Liga de los Galos Eu preciso saber espanhol Tá ligado Então podemos esperar Alguma coisa em espanhol É velho Eu Com certeza Eu tenho que lançar Uma música em espanhol Caralho 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 Vai ser foda É foda Não é tão distante Do português Eu acho que se você forçar Você entende Muita pessoa fala Pô você não entende O que esse cara tá falando Mas do mesmo jeito Que você começa a ver Um filme em inglês Você vai É que você entende Mano Não tem como Mas tem uma gíriazinha Ou outra Que lá é outra coisa Exatamente Exatamente Porque às vezes lá É um bagulho Totalmente diferente Pra você rimar Contra um espanhol É foda É Aí é doideira Por causa Simplesmente Dessas paradas de gíria O próprio espanhol Já tem as suas separações Tá ligado Tipo assim Um chileno Contra um espanhol Um espanhol da Espanha Tem uma diferença já Tá ligado Entendi Entendi O Eu assisti O podcast Lá do Ih rapaz Como é que é o nome Do cara que foi lá No Podpar Qual O que O Felp Ah o Felp 22 O Felp Ele falando Das paradas dele Em espanhol Que pra lá Os brasileiros É com Tá ligado Chega lá Caralho Brasileiro Brasileiro É velho Tem uma batalha Que o O Jayce Jayce é um MC do Peru Era Jayce e a Cezino No Se eu É Não tenho certeza É o Internacional De 2018 Ele usa uma referência Do Brasil Tá ligado Que ele fala do avião Da Chapecoense Caralho Do mesmo jeito Que a batalha Foi ali O Red Bull Que eu fui As palavras saindo E o cara improvisando Aí saiu a palavra Avião E ele foi E citou uma referência Brasileira Tá ligado Que era o avião Da Chapecoense Caralho Foda E tipo assim Dá pra perceber Que eles Eles se importam Sim Eles estão ligados Nas paradas Que tá acontecendo No Brasil Pode crer E é um público Que Você vê que eles Abraçam mesmo Porque a Anitta Tá estourando lá O Felp Tá estourado lá E tem um monte de gente Indo pra lá Pegando meio que A linha de lá Mas Com um pouco Da nossa cultura Aqui Até o Felp Mesmo fala Que ele mistura Muita coisa Do espanhol Com o português É mano Mas cara Fica lindo O rap espanhol É muito foda Eu tive o primeiro Contato com isso Teve uma vez Aqui na Roda de Rima De Volta Redonda Que foi um cara Rimar em espanhol Eu não me recordo O nome Eu só lembro Do dia mesmo E tipo assim Quando o cara Fez aquele freestyle Espanhol Eu já fiquei Quando o cara Fez o freestyle Espanhol Foi na batalha Do troco Foi na batalha Do troco Isso Parece que a própria Língua deles É um flow Tá ligado É uma parada Totalmente diferente Muito foda As pausas Tá ligado Tipo assim Que eles dão Entre uma rima ou outra Que é uma parada Que eu tomo muito De referência Hoje em dia Tá ligado Essas pausas Que eles dão Eu Antigamente Era uma parada Que muitas pessoas Aqui Os mais experientes Da nossa cidade Até me alertavam muito Que eu era um MC Que era agressivo Só que as vezes Me faltava ar Pra completar uma rima Eu botava tanta emoção Naquela parada Que as vezes Chegava no uso E quando eu comecei A ver Liga de los Galos Foi uma parada Que me ajudou A consertar isso Porque eu aprendi A respirar Tá ligado Na hora certa Até pra respirar Tem hora certa Quando você tá Numa batalha Tá ligado Quando você é um MC De imponência Quando você já fala Calma Tudo bem Você consegue ter Um controle Da sua respiração maior Mas você pode perceber Pelas minhas batalhas Que eu sou um MC Que tipo assim Sou uma parada mais Me movimento mais Então isso acaba Que pode interferir Na sua voz Se você não tiver As pausas Na hora certa Pra respirar E quando eu fui Começar a ver isso Eu aprendi a lidar Melhor com essa parada Tá ligado Eu 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 fico Eu Essa semana Eu passei Quase a semana toda Vendo Vendo as batalhas Suas Aí vi várias Batalhas diferentes Aí que eu comecei A ver Falei Caralho Eu pensei Que ali tinha pouco Mas caralho Tem batalha Pra caramba E tem Horas que não são filmadas E tem batalha Assim Você tem mais ou menos A noção De quantos views Você deve ter Só de batalha Juntando todas É Porra Você já deve ter passado De um milhão Ah cara Tem muita batalha Véi Porra mano Tem umas batalhas Minhas aí Que tem 10 mil Umas com 12 Tá ligado Umas com 7 6 Várias com Aqui na região Acho que tinha um monotroco Que tinha dado 50 Na época Em 2015 Cara Acho que somando aí Eu não sei não Eu vi umas de 9 Eu vi umas de 5 Eu vi várias Tem bastante assim Eu ainda não sou tão conhecido assim Tá ligado Cara Eu acho que conhecido você é Porque você não lançou uma parada só sua É mano Tipo assim Na batalha Conhecido por batalha Se eu for ver Os outros colocam a PHN Muita gente já viu PHN Só que tipo assim Igual no cenário da batalha Por exemplo Numa batalha lá no Rio Tá ligado Tem MCs que tipo assim Pela constância que eles tem ali Naquela própria batalha Acaba que o view aumenta Então tipo assim Eu ainda não tenho tanto essa parada assim Por isso Mas eu acho que Com constância mano Indo direto Essa parada aí vai crescer muito mais Mas eu acho que eu não consigo te Falar um número exato assim De quantos Mas sei lá Acho que Porra Uns 500 mil 400 mil Mano Mas é isso cara Daqui a pouco Você lançando Você já tem Uma data Na mente Você sabe se esse ano ainda Ou quando você vai já começar a lançar De música Mano Esse ano eu vou lançar música Tá ligado Esse ano eu vou lançar música Eu pretendo lançar duas Eu tenho que lançar duas Você já tem elas prontas Já tem a letra Você já tá começando o beat Como é que tá Não Eu tenho elas prontas Tá ligado Não tenho o beat de uma delas Uma delas eu tenho pronta Mas eu preciso regravar Tenho a guia toda certinha E tenho que ir pra dar o pan mesmo E a outra eu não tenho o beat Mas já tá escrito O beat oficial Que eu escrevi Pode crer Com o beat da internet Tá ligado Agora eu vou Vou fazer um semelhante Pode gravar Pô de antemão Já quero deixar o seu convite aqui Já tinha deixado no outro No outro podcast Tá ligado Mas quero reforçar nesse daqui Que Pra quem não viu aí no início Esse daqui a gente tá regravando Um podcast Acho que deu um probleminha técnico Aqui no nosso podcast E o PHL teve aí A humildade aí De chegar de novo aí Eu fiquei até meio assim De falar com ele Falei Caralho O PHL não vai querer voltar Que isso Meu Deus do céu Mas estamos aí de novo Ele brotou aí de novo E de novo Eu quero te fazer o convite Pra você participar Tanto do Do 10 minutinhos Sem perder a amizade Quanto do Do Tons Music Show, show E queria também Fazer parte Dessa parada do som aí Botar um beat meu Aí na pista Aí sim Que meus beats Mano Os meus beats Assim São poucos beats Que saiu E são poucos MCs que Deram a credibilidade Mesmo Tá começando agora Uma galera A procurar Tem uma galera aí Daqui de Volta Redonda Que já Reservou data Pra vir fazer Um som aí No próximo mês Então Tá começando a chegar A esse lado Mais De beat maker Pra mim E Mas Você já escutou Alguns beats Já mano E aí Você acha que dá Pra rolar Essa parada Aqueles beats lá São pesados Tipo assim Mesmo não tendo Uma grande quantia A parada é fazer Na hora Tipo assim Eu acho que fica Até melhor Você fazer uma parada Ali Com o cara Te passando a visão Do que ele quer E você Vai conseguir Deixar mais próximo Do que o cara Quer Do que as vezes Tá um instrumental Pronto Que é maneiro também Mas eu acho que Fica até mais legal Cara Na verdade Eu gosto disso daí Eu gosto mais Quando o cara fala Vamos fazer aí Junto Porque as vezes O cara fala Faz um assim Faz um assim Mas na mente dele Tá outra coisa Tá ligado Aí Se o artista Vem junto ali Comigo O músico Vem Ah Vamos fazer um tecladinho Mais ou menos Pra esse lado Ah não Vamos pegar um sample Lá do Do um bossa nova Tá ligado Vamos ampliar isso daí Vamos pegar uma parada assim E daí o cara Vai não me dando liberdade Pra criar em cima A gente vai criando junto Acho que fica com a identidade Dos dois né Tanto do produtor Quanto do MC ali E é algo que Que fica mais completo E que os dois saem Feliz com aquele tema Tá ligado Então quando tem A participação Do MC Eu gosto muito mais Mas só que Foi até um amigo meu Que falou pra mim Falou Poisão Faz vários beats Já deixa pronto Essa parada é boa também Porque tipo assim Tem beat que simplesmente O cara vai ouvir Vai falar Pô tu fez ele pra mim É Tem vezes que vai bater na hora Mas eu acho que isso É menos improvável Do que você ir Trabalhar da parada Vai acontecer Vai Mas eu acho que É uma probabilidade menor Tá ligado Caraca Uma parada Que eu vi hoje Cara Eu tinha que Eu tinha que comentar isso Você é flamenguista Não é? Você é o que cara? Porra Fluminense Qual foi pai? Que isso Ainda Me fala Me fala Um jogador Do seu time Que grava um trap O Ronaldinho Já jogou no Fluminense Ah O Ronaldinho Vai do Flamengo O Gabigol Meteu um trap O Gabigol meteu um trap Cara Eu não ouvi ainda Só ouvi Boato Eu fiz hoje Tem que ouvir Esse caraca Mano É porque eu acabei De gravar o react Com Eu gravei o react Com o sobrinho Ele veio aqui Agora a gente gravou O react Top mano Ele falou Mano Você tem que ver O som do Gabigol Eu falei Ah caô Ele não Foi E eu vi Esse dia no Fantástico O Gabigol meteu Três gols O cara vai pedir a própria música Não Ele fez isso Domingo agora Caralho Ele pediu ele É que só uma música minha E pediu a música dele Tirou onda Tirou onda Foi fantástico A música dele do Papatinho Papatinho quebrou tudo Caralho Papato é um bruxo Ficou foda Na moral mesmo Mano O que você acha Dessa parada Dos jogador Entrar Na área da música Você acha maneiro Eu acho maneiro Tipo assim Eu acho que Todas as pessoas São livres Pra fazer o que quiser Tá ligado Igual eu por exemplo Tem muito artista Que faz aí Amigos E vamos colocar aí Um exemplo Amigos de Jonga E amigos de BK É o futebol O rap É no futebol Tá ligado Então Eu acho que essa parada É maneira sim E tem MC também Que tá entrando no futebol O Livinho É né mano Eu acho que essa parada Tipo assim É tudo aquela parada Que você sonha Quando você é menino A música E ser jogador Eu acho que essa parada É foda E se o cara Alcançar um bagulho E der pra fazer tudo É mano Eu sou um cara Que tipo assim Quando eu era mais novo Até hoje as vezes Eu costumava Tipo assim Pra me motivar Pra batalha Ver vídeo de preeleção Tá ligado De capitão Antes de uma final De um mundial Tá ligado Igual o Felipe Melo Rogério Senna Tipo assim Isso me motivava Tá ligado Os caras falando De história mesmo Uma parada Que tipo assim A gente tem que entrar E ganhar Tá ligado Eu acho que Tudo agrega mano Uma parada A outra Do mesmo jeito Que um jogador Também antes de ir Pra uma partida De futebol Tenha uma música Que o cara escuta Que pode ser de rap Também Então acho que Esse bagulho Tá sempre conectado A música E o futebol Acho isso maneiro Eu acho que É uma barreira Avançada agora Isso vai se tornar Cada vez mais comum A partir de agora A partir do momento Que vem o pioneiro E a cena cresce E a cena cresce Exato Mano E quando tu era Menosão Tu pensava Em ser um jogador Pensava em ser jogador Geral né mano Pensava em ser jogador mesmo Quem me conhece Tá ligado Sempre fui muito Dedicado em treino Arraçudo mesmo Volantão Pegadeira Mano Então você é um jogador Que tá no trepe É Tá ligado Mas aí não deu muito certo No futebol não Depois que eu conheci As batalhas mesmo Aí que eu larguei de mão Mesmo Mas tipo assim Ia, treinava Me dedicava Eu sempre sou muito focado Numa parada que eu quero Tá ligado Se eu quero realizar Aquele bagulho Eu sei que não vai cair do céu Então eu vou Me dedico Faço o que for preciso Só que aí Acaba que chega um momento Que você tem que tomar Quando você chega Na certa idade da sua vida Você tem que escolher O que você vai ser mesmo E ir de cabeça naquilo Ou ficar indeciso O resto da vida Tá ligado Tá ligado E eu olhei o rap Como uma parada Que tipo assim Que me abraçava De uma forma diferente Tá ligado Me fez me conhecer De uma forma diferente Amadurecer coisas Que às vezes no futebol Eu não tinha Tá ligado Foi uma parada Que foi mais feita Pra mim mesmo Foi algo que eu Quis seguir Mas agora que eu tinha O sonho de ser jogador De futebol Com certeza Quando eu era mais novo Até uns 14 anos Aí mano Até hoje eu gosto muito De futebol Acompanho pra caralho Jogo futebol ainda Copilado com os amigos Direto Time contra Se alguém quiser marcar Um time contra Aí aciona Aí ó Eu tava pensando Ontem mano Eu quebrei essa mão Falei carai Não consigo fazer nada Nervoso Aí você falou Pô vou bater uma bolinha Cara Eu há mais de 15 anos Não dava vontade De jogar bola Me deu vontade De jogar bola Eu falei Carai podia marcar Com a galera Jogar futebol Pra mim Tipo assim Eu sinto falta mesmo Se eu não jogar uma bola Durante muito tempo Igual eu tava um mês Sem jogar bola Então é uma parada Que pra mim Eu sinto falta E é bom que dá uma queimada É cara Pô você já exercita Você transpira de verdade É bom Nossa eu acho que é a primeira vez Que eu vou pelar Você chega no outro dia Também parece que você Foi atropelado por uma manada É foda Mas não tem como É uma parada gostosa Pô mas eu acho Que eu não vou correr 10 minutos Eu tô Fora de forma Porra Esses caras Depois eu tinha Pelo carrinho Fiquei só Subindo morro de carrinho Descendo morro de carrinho Depois você pode acostumar É foda né Esse dia eu saí aqui No bordão Olhei pro escadão Falei Olhei embaixo a pé Rapaz Da hora que eu voltei O que Na hora que eu subi Esse escadão de novo E não saia ar Nossa senhora Puxando o ar Pra caramba 3 degrau e para Não Eu quis Da onde Molecão Subir tudo Subir tudo Numa pegada só Fala não Vou ligar Pô a piada Não vai ter mais O mesmo efeito Galera Vê se eu não Eu não tô fora do foco Aí não Não tô Não Tá me enxergando direitinho Aham Cara Falei pra ele aqui Que ele tem um irmão Né véi Você tem um irmão gêmeo 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 Estourado Fala pra rapaziada Quem é Será que lá Na França Lá não confundem O Membapê Com o PHL Não Será que ele Não pergunta ele Fala se eu Você parece o PHL Caraca Vêi Você não rimou Com o Choice Te vi no Nacional Tu quebrou tudo Caramba Quebrou Eu Já mando um recado Vai que ele me patrocina Irmão Abandona não é o familiar Agora que você tá na sua melhor fase Quando você ia pro treino Eu te motivava e tudo Agora Na hora Isso aí Pô Pelo amor de Deus Vamos ajudar aí Ajuda o amigo É Hoje Cara Hoje O Sobrinho Que falou Cara Fala que ele parece Com o Membapê Mano Não tem uma pessoa Que não fala isso Tipo assim Só se ela não conhecer De futebol mesmo Se ela Se ela já viu o Membapê Ela vai falar Cara Você parece com o Membapê Eu sou meio fraco De futebol Aí Na hora que o Sobrinho Falou Que eu falei Caralho É mesmo O auge Foi na Copa do Mundo Tá ligado De 2018 O auge Foi ali Quando ele Tipo assim Ganhou mais destaque Foi campeão da Copa do Mundo E geral viu Geral falou Quando ele apareceu Na França ali Acabou Caralho Mano Até meme Já fizeram assim Com a minha fotinha Com a do Membapê Tá ligado Tô ligado Mano Vamos fazer o seguinte Já aproveitar Que reiniciou ali Mais tarde Eu vou procurar Esse meme Que eu vou deixar Para rapaziada O meme Demorou Zueira Mas vamos fazer o seguinte Vamos dar uma palinha Dar uma palinha Ué Chama Chama Naquele pique Aquele pique Só espera virar Yo Gravando aquele podcast Só fazendo free Pode ligar o flash Vou contar o cash Enquanto eu estiver aqui Essa que é a meta Pega ele arquiteta Ele vai correr atrás Até se for um paratleta Quando ele rima A rima não é analfabeta Eu não quero nem saber Se vocês vão falar de beta Eu sou tipo um Beto Carreiro Porque essa roda é gigante Pega ele é freestyleiro Ele não é coadjuvante Rima o tempo inteiro Nesse instante Ele é cabreiro Ele faz uma rima Joga de um lado pro outro E na folga Quando ele rima Não é escroto Prorroga O tempo que ele rima E se interroga Na própria doutrina Eu me pergunto Amanhã eu posso até ser defunto Só que essa rima é um conjunto Quando eu tô fazendo isso Sabe que é o assunto Na moral não tem presunto Nem o sanduíche dos Chaves Eu vim abrir mente São Chaves Aqui eu não bato na trave Independente se vai curtir Rap ou Rave Quando PHL vem aqui A espacionave Eu vou Eu não ecoo E à toa eu não venho Isso é parte do meu desempenho Eu sou PHL Entretenho É desse jeito comigo Meu meu resenho Eu sou o poeta do milênio Faço a rima pra ser um gênio Quando eu tô fazendo essa parada Sempre desenvolvendo Daqui a pouco eu passo No Discovery Channel Vão querer estudar Esse animal Totalmente racional Foi pro nacional Daqui a pouco Cipata internacional O represento do inferno Era glacial Esse raciocínio Com certeza é espacial Eu faço o freestyle E agora neandertal Porque eu sou pedra lascada Mas não me lasco Eu não quero ser o vice Igual o Vasco Pode até trazer outro casco Que a gente abre PHL é o dente de sabre Ele pare uma rima agora Como se fosse um vinagre Isso aqui é uma salada Não tem vinagre Faço essa rima pesada Ela não é menos prezada Não é menos pesada Que a outra Quando eu tô fazendo Ela não é rezada É orada Hora de não mandar rima pouca Que é interiorizada É inferiorizada Ou deteriorizada Quando eu tô O PHL já constou Isso é didático Não é apático Sem K.O. K.O. Eu vou dar Não é K.O. O que eu vou falar Não vou me abalar PHL não vai exalar Aí eu despreparo Essa mente não precisa De reparo Que isso Bravo Rapaziada Tudo ao vivo Rapaziada Tudo ao vivo Meu Deus do céu Cara Que isso Você tem alguém Na sua família Que fazia Uma riminha Que fazia aquele negócio Do pandeiro Alguma coisa Meu vô gostava muito De cantar Meu vô gostava muito De cantar Mas nessa área aí Do improviso Não tinha Eu sempre perguntei Isso pra minha mãe Mas não tem ninguém No nosso sangue Que tem essa parada Não Porque cara As vezes eu sinto Que essa parada Não é de agora não Parece que eu já trago Esse bagulho Há muito tempo Tá ligado Porque é muito vício Que eu tenho nisso Tipo assim Passa o tempo As vezes as pessoas falam Ah Conforme passa o tempo Você não enjoa Não, não mano Passa o tempo Eu fico mais viciado ainda Quero mais rima Quero rimar mais Quero rimar mais Mano Você acredita Em parada de vidas passadas? Mano Eu acredito Parada de vidas passadas Sim Acho que você pode trazer Algumas características Que você já tinha antes Sim, tá ligado? Pode crer, mano Pode crer Eu também Eu sou um cara Que eu sou bem assim É Tranquilo com essas crenças Sabe? Eu acredito Um pouco de tudo Eu acho que Ninguém Tá 100% certo Porque ninguém sabe Tá ligado? Ninguém morreu e voltou Tá ligado? Você não pode falar Que aquele lá é errado Você não sabe Você tem que respeitar As paradas Tem que respeitar A crença E é isso, cara Mas eu acredito Um pouco também Possível Tem hora que É contra o C Contra o V É, né, mano Cara, desde pequeno Me questiona essas paradas Assim, desde bem pequenininho Mesmo Tipo assim Perguntava Pô O planeta, tá ligado? Mas aí existem Outros planetas Mas tipo assim Por que que só tem vida Aqui na Terra E os outros não existem? Eu não acredito Por que que eles É, hoje em dia Eu já tenho discernimento De falar Pô, claro que não tem Só, né Na minha opinião É claro Mas antigamente Quando eu era menor Eu só ficava Aquele ponto de interrogação Na cabeça Assim de uma criança É Olhava o livro Da terceira série Assim Olhava tipo assim A nossa galáxia E ficava pensando Essa parada Desde pequeno Já me questionando Tipo assim Pô, a Terra E nem é o maior Tá ligado? É Tá ligado? Cara, eu acho Que a parada É muito grande É muito grande Pra nego falar Que é só aqui Isso é só a nossa galáxia Os cara nem conhece Tudo, cara Entendeu? A gente nem tem Às vezes Em várias outras aí Tem a mesma galera Pensando A gente tá aqui sozinho É Tá ligado? Tá ligado Ou às vezes Pode ter Em outro ponto Que nego ainda tá Tempo das cavernas Não sei o que sabe É Tá ligado Mais evoluídos Ou menos evoluídos Que a gente Ou iguais Pode ter mais Pode ter menos Pode ter igual Sim, sim Pode ter nós mesmo E aqueles filmes Que mostram os caras Tipo Você nessa galáxia Você é um cara assim Aí na outra galáxia Tem um outro cara Igualzinho você Mas Chega lá e faz um burguer Né? Tá ligado Cara, o que também Me faz pensar Essas paradas É tipo assim Igual é Igual é Em questão de batalha também Você vai lá e ganha O nacional É Ser o regional Depois você vai pro estadual Depois você vai pro nacional Depois o internacional Tá ligado? Que é o planeta todo Aí imagina se tivesse outros planetas Que também fizessem contato Aí se fizesse um interplanetário Puta que pariu Contro marciano É, mano Caralho O encontro do século Lá na lua É, mano A batalha Aí você vai falar Esse verso é de outro planeta Cara Tá ligado, mano Imagina, mano Imagina se encontrando Tipo Porra Um cara com a fisonomia Totalmente diferente Um cara bem cheio de dread Com a cara grandona Um olho desse tamanho Voa O cara voa E o caralho Caralho, mano Agora você foi mais longe Que eu É, mano O bagulho é foda Muito maior Mas eu também não acredito Que a gente tenha Alguma coisa de tão especial Pra ser único É Pra ser único aqui não Tá ligado Com certeza não Mas Vai que Vai que, né, cara Doideira 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 Doida E, mano Eu tava falando aí do Eu tava Uma outra parada Que eu tinha falado No outro podcast Eu queria trazer Nesse aqui também Porque é uma informação De algo Que eu tenho vontade De fazer Que eu tinha falado Até que eu ia levar Pra alguma batalha Mas Daí eu tava pensando Eu queria muito Divulgar isso daqui, cara Rapaziada A gente tá aí Com o projeto Dez minutinhos Sem perder a amizade Que é um projeto De freestyle Pra rapaziada Chegar Botar a voz A gente abre aí O espaço aí Do estúdio Dez minutos Pra você vir Colocar a voz No que você quiser Aí Você vai falar O que você quiser Vou soltar o beat O beat é surpresa Você escuta o beat Vai E chama E daí vai ser o seguinte Eu tô Eu tô esperando Somar Exatamente Dez MCs Na batalha Do dez minutinhos Sem perder a amizade Quando tiver Os dez MCs A gente vai selecionar É Trechos Os melhores trechos De De Copilado Tipo É Os melhores trechos Desses dez minutinhos De cada um E vamos fazer uma E vamos fazer uma votação Lá no meu Instagram Pra selecionar Desses seis Desses dez Nós vamos selecionar seis E os seis vão vir aqui Pro estúdio Batalhar Frente a frente Ao vivasso No meu YouTube Com o microfonezinho pendurado ali Um de cada lado Nossa E no final Desses seis O O campeão Vai ganhar O ensaio fotográfico Marketing digital Videoclipe E a produção da música Caralho mano Aí esse projeto É foda O que que você acha? Nossa senhora Eu só tô esperando a galera Vim pro dez minutinhos Então você Caraca velho Eu espero participar Dessa parada Ah vocês Que tão aí Que tão assistindo Esse podcast agora Que tem vontade De ter um videoclipe Que rima Que é do freestyle Que quer botar a voz No dez minutinhos Só me chamar aí No meu direct Tanto no instagram Quanto No No Whatsapp Aí na descrição Tem meu liquid tree Você clica no liquid tree E você já tem lá Falar comigo Você já cai direto No meu whatsapp Já falando comigo Então Rapaziadinha É só chegar Chamar aí Que assim que eu tiver Assim que der Só ó Até hoje nós tivemos Duas Dois 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 MCs Dois MCs Só no No dez minutinhos Então ainda tem Mais Vai ser o terceiro Olha aí Vai ser o terceiro Tem mais oito pra vir Tem mais sete Então Tem mais sete vagas Tem sete vagas Da rapaziada Tivemos o corte Voltando aqui Só finalizar falando Projeto Então o projeto é esse Tem mais dez vagas Você que quer participar Dessa promoção Só chegar Chamar aí E depois Cara É full style Na veia Ao vivo Os caras Os caras costumados A rimar meia hora Né mano Dez minutinhos Né cara Dez minutinhos Mano Dez minutinhos Mas depois Na hora No No projeto Quando for Arrimar ao vivo Aí é 45 segundos Bate e volta Normal É Aí eu vou até Pegar a mãe aí Com vocês Pra gente Fazer aí as regras Não demorou Certinho Quisar eu te passo E eu queria Eu queria ver Se eu ia deixar É Só o público Escolher Se eu ia botar A votação online Se vai ter um jurado Aqui Então essa parada Eu acho Que o ideal É você colocar Tipo assim Uns dois jurados Tá ligado Tem que ser uns três Tipo assim Dois jurados E o público Pra ser três Vai ficar ímpar Dois jurados E o público Tá ligado Aí não tem como empatar Ou cinco Mas o ideal É que dois jurados E o público Fica maneiro Fica maneiro Tipo assim Eu acho que tem que ter jurado Porque ele que vai avaliar Aquela parte mais técnica mesmo Tá ligado As pessoas ali Que tem realmente O conhecimento da cadência Das variações do MC E o público Pra ver o cara Que agitou Mas a parada mesmo Acho que tem que ter Sempre esse balanço Pode crer Nunca se ele tem uma batalha Só com o jurado Ou só com o público Eu acho que tem que ter Essa divisão Eu só ainda não sei Quem é que eu vou pôr de jurado Porque quem eu ia pôr de jurado Os caras já tá tudo batalhando Tá tudo batalhando Se quiser eu te indico Os caras aí Bom Não, com certeza Com certeza Os caras que entendem Mesmo da parada Pô, e também Eu ia falar depois Pra você fazer um convite Pra uns amigos aí Pra participar aqui Pô, tem os caras aí É, pô, não Vou chamar, pode deixar Os caras pra vir Tem uns amigos aí O Ed Barra Mansa Pô, o cara brabo aí também Foi comigo lá Na batalha da Elianto Representar aqui Nossa região também Na batalha de lá Tá ligado? Pode crer Tem uns moleque foda aí, mano Nossa região é vasta, velho Pode crer, pode crer Mano Caraca, velho Eu ia Eu ia entrar num assunto aqui Mas não tem nada Ai meu Deus do céu, velho Cara, agora saindo um pouco Do assunto de batalha não Entrando mais no assunto de batalha, né Sim Como é que você foi parar no Francamente, mano Red Bull, Francamente Red Bull, Francamente Como é que foi essa Primeiro, como é que você Como é que foi parar lá, né Porque aí depois você fala Um pouco da experiência de lá Sim, sim Mas pode contar bem detalhado mesmo Como é que foi que você foi parar lá, velho É, então Como em todos os lugares Que o Red Bull, Francamente É o país que realiza As batalhas nacionais Ele chegou na primeira vez agora no Brasil Agregando mais estados Ele começa a partir de uma inscrição online Onde todos os MCs tenham acesso pelo Play Store Ou pelo iPhone Fazer o download do aplicativo E fazer a sua inscrição de acordo com o seu estado Eu fiz a inscrição do Rio de Janeiro Como todos os MCs do Brasil fizeram E os jurados vão lá e avaliam todos esses MCs E chegam ao consenso de 32 E esses 32 são direcionados 4 para cada estado Para ver os 16 que vão estar na final nacional E para a galera que não manja Tipo, o Francamente é a mais importante que rola hoje Então, cara O Francamente, tipo assim Eu acho que essa é uma questão até de ponto de vista O Francamente é uma batalha que, tipo assim O Francamente é a versão brasileira E lá fora é Red Bull Batalha de los Galos E, tipo assim O mesmo formato que aconteceu aqui no Brasil Aconteceu em todos esses países Que formam a Batalha de los Galos Como Chile, Estados Unidos, Colômbia, Espanha Então, tipo Eu acho que ele tem a sua importância mundial Porque é uma parada que, tipo assim É no mundo todo que acontece Mas também tem o Nacional Família de Rua, tá ligado? Que já acontece há maior tempo aqui também no Brasil Eu acho que, tipo assim Eles têm o mesmo peso, mano Para mim, tá ligado? Eu acho que os dois são tão importantes uns contra o outro Um quanto o outro E, tipo, eles Até hoje só teve batalha, tipo assim Do Brasil Do México Estados Unidos Já teve um mundial? Então, a Batalha de los Galos Ela funciona da seguinte forma Ela é um mundial Porque tem países da América Latina Tem países europeus, tá ligado? Eu não sei se tem países asiáticos ou da África Mas, tipo assim Ela é um mundial Porque é, no mínimo, intercontinental, né, mano? Porque, igual Tem um espanhol Batalha com um mexicano Que é da América Central E batalha com um chileno Que é daqui da América do Sul Então, é um mundial, tá ligado? Só não tem para a versão portuguesa É só para países que falam espanhol Por enquanto Isso pode mudar Porque Portugal tem batalha Angola tem batalha Eu acho que a Red Bull pretende, sim Fazer um mundial na nossa língua, mano Caraca Imagina Mas aí os caras que vêm lá de fora Eles têm que rimar na nossa língua Ou eles rimam na língua deles? Então, tipo assim É português contra português Espanhol contra espanhol Se fosse fazer um mundial em português Seria Brasil contra Portugal Que é os dois português Angola também é português Um exemplo Guiné Equatorial Na Angola tem uns caras que rimam lá Pô, lá os caras é muito sangue, mano É sangue no olho mesmo Eu já vi uma batalha Eu vejo batalhas Vi batalhas da França Batalhas da Angola A que mais me encantou Fora da nossa língua mesmo Foi a do espanhol Mas acontece batalhas De diversos idiomas aí, mano Pode crer Mas voltando Para acontecer, tipo assim Um exemplo Brasil versus Espanha Eles teriam que padronizar Uma língua Ou inglês Ou espanhol Ou português Para poder ter uma parada Que agregasse Mas acho que isso aí É uma parada muito difícil Muito difícil Você pegar o dialeto Da parada É, eu tava pensando Tipo assim Que os caras Poderiam fazer De repente com um ponto Para o outro Entender o que o outro Tá falando Sim Mas aí também Eu acho que perdi Um pouco ali Da essência É, mano E igual o jurado Ia ser um de cada país Tá ligado? E o jurado também É uma parada muito complicada E às vezes o tradutor Não ia passar realmente O que é aquilo É, realmente E porque tipo assim Tem muitas rimas Que são silábicas, né, velho Tipo assim Você faz uma rima Com a sílaba Que aqui em português dá Mas se você for Mudar ela para o espanhol Ninguém vai entender nada Porque é uma parada daqui Então acho que é bem único Essa parada Tipo assim Da língua É uma parada igual A batalha de MC Se você não souber tanto português Você tem uma desvantagem Sobre o seu adversário Tá ligado? Se você vai batalhar com espanhol O cara tem que saber ali Igual o Bennett Da Espanha Ele é um MC muito silábico, velho Fima com as sílabas assim Que tipo assim Sendo português Dá ponto de interrogação Na sua cabeça Mas os caras lá entendem Do mesmo jeito que aqui Deve ter certas rimas também Que a gente faz Com as sílabas aqui Que os caras não entendem lá Tá ligado? Que só tem sentido aqui mesmo Então acho que Acho que seria muito difícil Se eu parar de agregar Todos os países Em um só Mas tem mundial sim Tá ligado? No espanhol Pode crer Pode crer, mano Mano É... Voltando ao assunto Como é que você foi parar Não foi como isso? É, então Foi aquela Parada que eu falei Foi inscrição online Aí depois Eu fui classificado Desse bolo De 300 MCs Destilado a 32 Desses 32 Foram as seletivas estaduais E passaram os 16 Eu fiquei entre esses 16 Que fizeram parte Do nacional mesmo Pode crer Pode crer, mano E daí E daí como é que foi, mano? Essa Essa sua experiência, mano? É a primeira vez Que você vai pra um... Nacional sim Estadual foi a terceira Mas pra um que teve Essa experiência O nacional foi a primeira vez Dessa estrutura Sim, sim Foi a primeira vez, mano E daí você... Você tinha falado pra mim Que aí eles entraram em contato contigo Mandaram a passagem Sim E como é que foi? Foi a parada que tipo assim Chegou lá no hotel É... A partir do momento que a gente fez a inscrição Pelo aplicativo Você já deixava seu e-mail Sua forma de contato Tudo pra caso você fosse classificado Aham Quando eu me classifiquei Pra essa primeira etapa Só chegou lá um e-mail falando Que o Kamal A Clara Lima E o Slim Escolheram lá E eu tava entre os 32 selecionados Pô, pra mim foi a parada Já fiquei felizão Falei, caraca, mano Fui classificado agora Pro estadual que vai ser lá no Rio de Janeiro Lá na Lapa Agora o bagulho é duro Agora o bagulho é duro Aí fui pra lá de Uber, mano Tá ligado? O Uber buscou na porta da minha casa Deixou lá no hotel Celina na Lapa E essa primeira batalha estadual Foi na cobertura desse hotel Aham Aí eu batalhei contra o Jump E o Fampa batalhou contra o Ali Do Estado Eu ganhei essa batalha Contra o Jump O Fampa contra o Ali E nós dois fomos representantes cariocas No Nacional Aí fui e retornei pra casa Aí uns dias depois Quase um mês depois Foi a grande final nacional Pode crer Foi essa parada de novo Fui lá O Uber me buscou em casa Fui pra aeroporto Fui de avião lá pra São Paulo Dois dias antes da batalha Aí teve os ensaios De como ia ser Os dias antes Tá ligado? O bagulho de foto Depois foi a grande final, mano Mano, chega um pouquinho E experiência Você ficar mais no... Em questão da experiência, mano Tipo assim Pra mim foi uma parada única Porque... Não, pode... Mano, pode virar pra mim Eu tô falando você chegar pra lá Ah, não, já é, já é Que aí você fica na reta do Mike É só você chegar assim Ah, não, demorou, demorou Tipo assim Pra mim foi uma parada única, velho Porque eu acompanhava A Liga de Los Galos E foi num formato muito parecido Dos caras que eu sou Que são meus ídolos, tá ligado? Foi a mesma parada ali O mesmo cenário Então pra mim Eu acho que agrega muito E outra parada que eu acho Que foi fundamental também Foi MCs da região Enxergarem que é possível Chegar lá, tá ligado? Na elite Ali é a elite do Brasil, mano Pode crer São os melhores do país Não há batalha, mano E tipo assim Pela primeira vez O sul do estado Teve um cara que tava lá Nossa camisa tava lá, mano Foda Então tipo assim As pessoas agora Já tem um espelho De como se chega, mano Tá ligado? No mínimo Isso já valeu isso, mano Essa parada já valeu isso Você foi o primeiro daqui Que foi pra E o primeiro do Rio A tá no Red Bull, francamente Porque foi o primeiro Red Bull, francamente Que agregou todos os estados Em 2018 Teve um com MCs selecionados Tá ligado? De batalha de conhecimento Mas esse foi o primeiro Que eles seguiram O formato do mundo todo Não teve ninguém da capital? É, da capital do Rio? Pô, mano É, o FAMPA É da capital lá do Rio O FAMPA foi Do Rio de Janeiro Foi eu e o FAMPA Só do Rio de Janeiro Tá ligado? E desses 300 e poucos Que eles selecionaram Foram só 4 do Rio Que foi eu, o Jump O Alê e o FAMPA Que responsabilidade, mano Responsabilidade imensa, mano A partir do momento Que você já é chamado Pra estar entre os 4 do Rio Levando o nome do sul do estado, mano Você já tá levando Um peso do caralho, velho Uma parada que eu tinha falado Num outro podcast Que eu achei muito foda Quando eu assisti Os vídeos da batalha Foi que, pô Você foi com a camisa Sim, mano De VR, né, mano? Sim Eu já tinha falado em outros Em outros podcasts Que eu nunca tinha visto Ninguém saindo de VR E batendo o peito É, mano, mano Você só não batendo o peito Como você foi com ela Tá ligado Tem que, é, mano Tipo assim Tem uma frase, mano Que eu escutei Que é até do Felipe Red Que tipo assim Se você quer saber Aonde você quer chegar Você precisa saber Da onde você veio, mano E eu vim daqui Eu fui formado Na batalha do troco Não tem como eu esquecer Essa parada Tipo assim O que me capacitou Pra estar ali Foi Volta Redonda, mano Então não tem como Não colocar aquilo ali Tipo assim Aquilo ali Sou eu, mano Tá ligado? Volta Redonda, mano Não tem como E tipo assim Foi a Secretaria de Cultura Que me deu essa blusa Do Volta Redonda Pra me usar, tá ligado? Mano Então acho que foi Uma parada única Além de ser meu sonho Chegar no Nacional Era meu sonho Chegar no Nacional Usando a camisa De Volta Redonda Caralho Tem que ter esse detalhe Senão E dando a importância Ali pra cidade Pro público daqui Que é o seu público, né? Que é daqui Da região Mano E você já teve Um reconhecimento Do público Não só de VR Mas Tanto Nas ruas Quanto nas redes Sim, sim Você teve um reconhecimento Sim, cara Eu tive Tipo assim Foi uma forma De mostrar a minha arte Pro país inteiro, né, mano Nacional Tipo assim Teve a galera daqui Do sul do estado Que me acompanhou Porque eu tava E teve a galera lá De Salvador Que acompanhou Porque o cara tava Então, tipo assim Foi uma parada Que agregou O público do país inteiro E automaticamente Um cara lá de Salvador Olhou e falou Caraca, olha só Esse moleque lá De Volta Redonda Foda Do mesmo jeito Que teve um cara Lá de Salvador Que a galera daqui Falou Pô É uma parada Que serve Pra agregar Os públicos Então eu acho Que isso expandiu O meu conhecimento Em território nacional Tá ligado? E mais do que Solidificou ele Aqui na região Tá ligado? Pode crer, mano Pode crer Foi uma parada Que tipo assim A galera daqui Se sentiu representada E as pessoas de lá Vêm e falam Olha só O cara, caraca Tá com a camisa Da cidade dele Ele deve ter uma Representatividade foda Na cidade dele Tá ligado? Foda As galeras reconhecem Que tipo assim Você leva o nome De onde você veio De verdade Pra caramba Pra caramba E você já teve E na rua O pessoal te reconheceu Já, mano Já na rua Pede pra tirar foto Pede, mano Isso acontece direto Na rua Desde antes do nacional Já essa parada Acontece com frequência Pessoas que chegam E falam assim Pô, não queria falar Contigo lá na roda Porque eu tava Meio com vergonha Mas caraca Te admiro pra caralho Pô, é uma parada Essa é uma parada Que tipo assim Renova, né mano Te faz saber Não, eu tô no caminho Parece que isso tem Que acontecer mesmo É igual Você achar as pistas Assim pra você Chegar onde você quer Tá ligado? Do nada você é surpreendido Igual Você não tá nem pensando Na sua profissão Na parada E você tá no mercado Fazendo compra E uma pessoa Simplesmente te olha E te reconhece Pelo que você faz Ali na parada Que você ama PHL? Pô, é Pô, caralho Você é o PHL Falei, pô, sou eu mesmo Paz Às vezes pede até Pra tirar foto Ou você é o Mbappé Mbappé Com o Mbappé Eu nunca confundi Não, só fala Não, não é o Mbappé Não, não, não É o da 25 de março Ai meu Deus do céu Cara Mano E essa experiência De você tá lá No hotel Lá com vários Outros MCs Rolou assim Umas paradas da hora Lá Cara Uns contatos Sim, mano Rolou uns contatos Sim E também A questão de Você tá com Pessoas que realmente Sonham o que você sonha Eu acho que Essa parada Foi o que mais Agregou na minha vida Tipo assim Quando você sai daqui Você sai com aquela pilha De que, mano Você tem que ganhar E pá E mata todo mundo E é isso E realmente Na hora da batalha É isso Só que a partir do momento Que você conhece As pessoas Que também saíram Com essa energia De lá E que tem histórias Vitoriosas Assim como a sua E você vai trocando Essa ideia E você fala Caralho Que maneiro Escutando uma parada Que o cara falou E também fala O que você já passou E tipo assim Eu acho que agrega Bastante, mano É uma experiência única Porque você conhece Vencedores assim Também, tá ligado? Pessoas que foram Correria Tiveram ali Sua dedicação Pra estar ali Tipo assim A vivência lá Foi mais uma parada Tipo Trocando experiência E todo mundo Bem sério Sim É Aquela parada Que você sabe Que você tem que estar Concentrado Não pode Mas É aquela parada Que você fala Com as pessoas O que você já passou E acaba adquirindo Aprendendo coisas Sem você nem ter passado Tá ligado? Pode crer, mano Pode crer É maneiro, mano Então foi uma experiência Muito Mano, na moral Acho que Se não foi o melhor Foi um dos melhores dias Da minha vida Tá ligado Tá ligado Desse ano Com certeza foi Porra Muito foda E Lá Eu acho que O que tá faltando Aqui Eu acho que você É um dos caras Que vai ter Essa chance De ir mais rápido Pra fazer uns Feet com os caras Lá de SP Que os caras Já tão fazendo Até aquela tropa De bruxos Sim Você acompanhou Esse projeto Alguns eu ouvi Você teria vontade De estar num projeto Desse Então, mano Esses projetos Que vão te gerar Uma visibilidade Da forma que você espera Sempre enche os olhos De qualquer artista Que quer sair Quer expandir Os horizontes Mas Essas paradas de som Eu não deixo De escrever músicas Tá ligado? Um exemplo Você tem que estar preparado Porque você nunca sabe O que vai acontecer Você não sabe Se um grande produtor Vai te chamar amanhã Então Você ter essa parada De se escrever Música Saber direcionar Aonde você quer chegar É fundamental Mas agora Eu tenho vontade Sim, mano Essas paradas De tropa do bruxo Quem não quer Fazer uma poesia acústica Tá ligado? Tá ligado? Não tem nem como Que foda Que foda Mano Eu já tentei fazer aqui A gente confessa Que eu já tentei fazer Aqui na região Sim Uma parada Um pouco Pra esse lado Mas A galera Que eu realmente acredito Que tem um potencial É Uma galera Que é muito correria Tá ligado? É uma galera Que de repente Tá agarrado Com outras paradas Tá ligado? Então até hoje Eu ainda não tive A oportunidade De conseguir juntar Todo mundo Tá ligado? Mas eu acho que Num futuro Não muito longe Se Deus quiser Essa parada Vai acontecer Aqui na produtora Eu já vi acontecendo Em outras produtoras Aqui de volta Perdona Mas eu já vi acontecendo Muito com a galera Que tá chegando agora Mas eu tenho Uma galera assim Que eu vejo Trabalhando Desde 2009 Pra cá Que é a época Que eu mais acompanho A galera da região Então é uma galera Que eu vejo Que tem uma Pô Tem ali Uma cancha Um potencial bom Pra sair aqui Um trampo bom Sim Mas ainda Eu não consegui Eu creio que Com aquele meu projeto Que eu tava aqui falando Antes de começar a gravação Acho que aquele projeto Vai ser um projeto Que vai Sim Vai agregar Vai dar um bom Vai dar um bom Só pra deixar um Só pra deixar no ar Vem um álbum aí Deus quiser Deus quiser Pô O Yang Masca Trabalhou no dele Quatro anos O meu O meu agora Tá na mente Tá na mente Aqui Mais pra frente O primeiro passo É Botar na mente Botei na mente Já 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 Veio a ideia Eu falei Eu vou fazer Essa parada aí Porque é uma parada Que eu acho Que tem muito amigo meu Que eu sei Que rima Que já fez um somzinho Outro até comigo Mas Que não bota Esse investimento Todo na carreira Sim Eu vou botar Num som Pelo menos Tá ligado Vou pegar um álbum Mano É igual Pô É uma música Do Nectar Gang Acho que o Bril fala A vida é igual O poço O poço Dos desejos Bem Quanto mais grana Você joga Mais chance Seu sonho tem Pessoas investem Pra fazer uma faculdade Investem pra fazer um curso É A música não seria diferente Não seria Se você não investir Não seria Exato Exato O cara paga Ou você vai investir Gastando Tipo assim Igual na batalha Você vai ter que pagar a passagem Pra você estar nas batalhas Até um dia Você tipo assim Conseguir Ter um retorno Que você possa Pelo menos empatar E não gastar A partir do momento Que você começa a ganhar Então acho que são Patamares Que você vai chegando Até você Alcançar o que você quer Então se você não começar A gastar agora Pra você ter depois Não tem como Tudo é investimento Tudo cara Ou você vai investir Seu trabalho A sua mão de obra O seu tempo Tá ligado Tudo Se você for parar Pra pensar Desde a pequena coisa Até a coisa maior É o investimento E tudo vai Daquilo que a pessoa investiu Sim É igual eu tava falando Do som O som depende muito Quando a pessoa vai investir Pra falar quanto é que vai ter de views Sim Pra fazer um podcast Depende muito Do que o cara investir Pra ter o microfone maneiro Sim Pra ter um cenário Ou então até O lançamento do seu som Pô mano Você tem que lançar o som Entendeu Tem que lançar o som Vem com Igual você Você que já falou Que vai lançar dois sons Até o final do ano Já imagina Pelo menos O marketing Diz Pô Vou investir Em cada som 500 reais de marketing Entendeu Que é O soltar O soltar A gente alcança O soltar A gente alcança Mil Duas mil Três mil Quatro mil Cinco mil Seis mil Aí vai ter uma hora ali Que vai travar Esse travar Pra lá Pra destravar A gente precisa Injetar Aí Puf Aí destrava E vai Tá ligado Aí É meio que Você descer a serra E ficar com o ouvido Tampado Se você não bocejar Filho Não bocejar Ou investir Se você não bocejar Não dá o estalo Tá ligado Tá ligado Não é que você boceja E dá o estalo Irmão Essa aí Foi uma boa metáfora Porra foi né Eu fiz aqui agora Caralho Caralho Porra Que isso Reflexivo Essa daí O maluco foi longe Agora O cara veio de Angra Chegou ali Chegou ali No túnel Começou a buzinhar Igual Quando você Tipo assim Acaba de Decolar com o avião Caraca Dá esse bagulho no ouvido Já era Quando eu andei de avião A primeira vez A sensação que eu tive É que eu tava numa ponte Que não ia Que não acabava É uma ponte que só sobe E o pior É que parece que tem hora Que você passa no quebra-mola Puta que pariu Do nada Todo ar Não é possível Será que tem uma pedra Que faz o avião Pô Não é possível E ele passa assim Minha primeira vez Andando de avião Leigo Nunca tinha Sentido essa sensação Antes Falava aí Caraca Igualzinho Quebra-mola Não vou nem falar isso Com alguém aqui Que nego vai achar Que eu sou doido Mano Mas você sabe Que eu falei isso Eu falei isso Quando eu viajei Eu falei Caralho Que nós tá passando Um quebra-mola Mano É doideira É doideira Doideira Mais doideira Foi quando eu voltei Da Bahia Foi quando eu voltei Da Bahia Nossa Foi quando eu voltei Do Espírito Santo Que o ônibus Ficou taxiando O ônibus O avião Ficou taxiando Como assim? Ué mano Ele ia em Macaé E em Angra dos Reis Ia em Macaé E em Angra dos Reis E o rio Aqui no meio Ele não descia Nem pelo caralho Eu vendo na telinha Eu falei Mano O cara já foi em Macaé E em Angra dos Reis Há quatro vezes Ele não vai descer E eu pensando Meu irmão Vai acabar a gasolina Dessa porra Desce logo pro rio E tava chovendo Pra caralho Nossa mano Na chuva deve ser brabo Aí teve que ficar lá em cima Esperando O tempo tava tranquilo Enquanto Tipo assim Você tava pra cima da chuva E teve que ficar esperando A chuva baixar Pra descer Doideira Mas aí teve uma hora Na hora que desceu Eu até agradeci Pô velho Cara que você tava no alto Ali você sabe Quanto que é alto Meu irmão Que você vê Quanto que você demora Pra subir Tá ligado Até poder ser Ali Não E ele tava taxiando Tava à noite A noite com chuva Eu viajei As duas vezes Foram de dia Foram de dia Sabão Pra ver se esqueci um pouquinho Rapaz Parando Lembrando as mamonas Os mamonas Os caras cantando Sabão Sem sacanagem Não deixem o cabelo Puta que pariu E na fila E geral Olhando pra eles Sabão Crencai Fazendo stories Então rapaziada Tamo chegando aqui Vamos pra nosso último corte Tamo chegando aqui Ao finalzinho Do nosso podcast E pô mano Foi o maior prazerzão Te receber aí Valeu Valeu mesmo Que você ter brotado Essas duas vezes Que você brotou E eu não sei Se a gente vai conseguir Gravar ainda hoje Mas breve breve Tem aí Dez minutinhos Sem perder a amizade PHL na voz Valeu meu mano Aqueles piques Aqueles piques E a gente já tá Elaborando tudo certinho Pra vir PHL também No Tons Music Se Deus quiser Futuramente Tem videoclipe Tem um monte de coisa Brotando do PHL aí Que der pra ajudar O estúdio tá aí Sim mano Valeu meu mano Também pra te ajudar Pra te fortalecer E você quer agradecer Alguém Quer mandar um alô Pra alguém Usa o espaço Eu queria agradecer Tipo assim Todo mundo Que acreditou Tá ligado Desde a época Que eu comecei Essa carreira Nossa artística É uma parada Muito duvidosa Uma parada Muito incerta Muitas pessoas Acabam achando Falar Pô o moleque é bom Mas falta essa parada Não Aquilo ali não é bom Mas ele tem isso E tipo assim Quando é uma coisa Que na verdade Você só vai adquirir O seu resultado final Durante o seu caminho Tá ligado E nesse caminho Eu fui agregando coisas Conhecendo pessoas Que hoje em dia Acrescentam muito No meu resultado Então eu queria agradecer Às vezes as pessoas Que eu nem tenho contato Mas que sempre tá mandando Aquela energia positiva Sabe Sempre tá Tá querendo o bem do amigo A evolução É Reconhecendo que tem Um artista daqui Da região Que Que tá atingindo Horizontes Talvez nunca vistos Aí nas batalhas Antes Representando a nossa região Levando o nome Da região Pra outros lugares E abrindo a porta Pra novos artistas Aqui também Mostrarem sua arte Então eu quero agradecer A você que sempre Tá me acompanhando Me mandando aquela Força positiva Compartilhando o trabalho Dos outros MCs Tá ligado Ajudando pessoas Como ele Que tá fazendo Esse trabalho Independente Os amigos Que eu tenho Na minha correria Tá ligado O Ed O Peixeta Que sempre nesse momento Que eu tô em competições De Estadual Nacional Me chamam pra treinar Me preocupam Se preocupam Como eu tô A minha mãe Que sempre quando eu chego Independente se eu ganho Ou se eu perco Tá lá Pra me abraçar E me Me ver como um vencedor Tá ligado Então tipo assim Todo o trabalho Ele nunca tem um resultado Sozinho Se você não tiver Um conjunto de pessoas Ali pra te consolar Quando você não ganha Ou pra te motivar Mais ainda E conseguir te manter No foco Quando você perde Acho que se eu não tiver isso Você não chega Na vitória Então esse agradecimento É pra todas essas pessoas Aí que fizeram isso acontecer Nesses seis anos Aí tá ligado E hoje pro meu mano Aí que abriu as portas Aí pra eu Mostrar um pouco Fora do que Do que vocês veem Nas batalhas E esclarecer Algumas coisas Que acontecem ali dentro Tá ligado Então Agradecer a todos vocês Aí E é isso aí É isso mano Pô Gostaria também De agradecer Todo mundo que compartilhou Todo mundo que tá aqui Até agora Assistindo nós Todo mundo que ainda Vai compartilhar Pedir pra você Que ainda não deixou Um comentário Chega firme No comentário E já dá aquela Likezada Chega lá Tanto no meu Instagram Isão.filmes Com dois L's E tanto no Instagram Do mano PHL Fala seu Instagram Novamente PHL Underline MC Segue lá Dá aquela força Tá ligado Pra vocês acompanharem Os trabalhos aí Que vai vir muita coisa Maneira por aí É isso rapaziadinha Valeu por geral Que a gente chegou Até aqui Valeu Breve em breve A gente tá trazendo Um conteúdo maior aí Conteúdo Com podcast De repente Até online Com muita coisa Boa pra vocês Valeu Então Valeu mesmo Todo mundo que acompanhou O podcast Valeu PHL Tamo junto família Valeu rapaziada Fui Tchau 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 Tchau